A segurança das escolas públicas catarinenses vai ser reforçada. Os 40 deputados, em parceria com o Executivo, elaboraram e aprovaram em tempo recorde um projeto que destina policiais e bombeiros inativos para a segurança das unidades de ensino da rede pública estadual. As prefeituras ainda poderão firmar convênios com o governo para garantir a presença dos agentes nas unidades dos municípios. Legenda por Sônia Ruberti